Você está acompanhando sobre a varíola dos macacos? Conhece ou já ouviu falar de que alguém se infectou por esse vírus após ter tido relação sexual com alguém? Será que a via sexual é também uma via de transmissão para este vírus? Se você quer saber sobre este tema fique comigo é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Oi pessoal eu sou a doutora Keila Amara de Freitas médica infectologista do Hospital Sírio-Libanês Hospital Israelita Albert Einstein e uma das sócias fundadoras da Clínica Regenerati eu quero falar um pouco hoje sobre a varíola dos macacos. O inexplicável aumento dessa doença em países não endêmicos que está ocorrendo desde maio de 2022 colocou o mundo em novo alerta. Nós ao contrário do que muita gente quer acreditar ainda nem saímos da pandemia da covid-19 e já temos aí outro vírus com o qual nos preocupar. A varíola dos macacos não é a mesma coisa que a varíola humana os últimos casos dessa doença da varíola humana foram notificados lá nos anos 70 e a varíola dos macacos tampouco significa que o vírus que o macaco é o único animal transmissor ou principal animal transmissor deste vírus ela recebe esse nome simplesmente porque foram nos macacos os primeiros animais nos quais este vírus foi isolado. O primeiro caso em humanos ocorreu lá nos anos 60 no Congo e a partir daí vários casos ocorrem em países da área central da África e a área ocidental da África. Esses países são tidos como área endêmica o que que isso significa? locais nos quais os vírus este vírus circula habitualmente e sempre está tendo um ou outro caso tem uma taxa basal de novos casos em um período de tempo e até então os países os casos que aconteciam fora dessas áreas endêmicos eram de pessoas que haviam viajado para essas áreas endêmicas ou mesmo pequenos surtos cujo caso fonte havia viajado para essas áreas endêmicas mas a partir de maio de 2022 começaram a pipocar vários casos em vários países da Europa até que chegou inclusive a países da América inclusive Brasil e outros países da América inclusive Estados Unidos. Hoje são cerca de 75 países em todo o mundo de áreas não endêmicas que estão tendo novos casos. nós sabemos que a principal forma de transmissão desse vírus é aquele contato direto que pode ocorrer tanto com mucosa quanto pele com lesões ricas em vírus. Outra forma de transmissão também bastante conhecida especialmente entre humanos é a transmissão com gotículas que acontece ao termos contato com secreções respiratórias quando estamos frente a frente próximos cara a cara por longos períodos com pessoas infectadas. No entanto a grande maioria dos casos que tem tido esse diagnóstico nesses países de áreas não endêmicas tem sido em nomes que se autodenominam homens que praticam sexo com outros homens. muitos desses pacientes tem relatado o início dos sintomas alguns dias depois ter tido contato sexual com uma pessoa que também começou a apresentar sintomas ou já estavam com alguns sintomas no momento da relação sexual. Tentando entender um pouco mais sobre esse vírus vários estudos estão sendo feitos até mesmo porque muitos detalhes tem aparecido de forma diferente daquela forma que vimos até então nos casos de pessoas infectadas em áreas endêmicas. o estudo de relato de caso recentemente publicado no New England que é um jornal médico muito importante mencionou que numa avaliação feita em vários países 32 pessoas que foram infectadas pelo vírus da varíola dos macacos tiveram o DNA viral identificado no sêmen de 29 dessas 32 pessoas. E o que que isso significa? A princípio isso não necessariamente significa qualquer coisa o fato do vírus ter sido isolado no sêmen de uma pessoa infectada não necessariamente significa que esse vírus presente no sêmen é capaz de transmitir a doença. Para a gente poder falar que um vírus é de transmissão sexual significa que uma pessoa que não tem nenhuma lesão no corpo consegue transmitir o vírus a outra pessoa simplesmente por ter tido relação sexual com ela sem preservativo e isso ainda nós não podemos falar. Nós temos a experiência de outras situações e vírus que foram detectados em outros locais e não necessariamente neste local estava o vírus infectante. Por exemplo já foi encontrado vírus HIV na saliva de um mosquito mas o vírus do HIV estava morto. Felizmente a picada de mosquito não é uma via de transmissão para os vírus HIV e disso ninguém tem dúvida. Agora como a varíola dos macacos tem uma série de coisas novas e nós ainda estamos tentando entender o que foi que aconteceu porque que pipocou tanto caso porque que o vírus mudou tanto se o vírus mudou tanto porque está infectando o número diferente de pessoas ou se ele está infectando o número tão grande de pessoas em tantos locais do mundo porque ele já mudou anteriormente isso nós ainda precisamos definir melhor assim como entender o porquê de atualmente está ocorrendo o maior número de casos não apenas mas o maior número de casos em homens jovens especialmente homens que fazem sexo com homens. mas deixo aqui bem afirmado para não restar dúvida a ninguém que essa infecção está longe de ser uma infecção específica da população gay e nem muito menos uma infecção sexualmente transmissível ainda. é bem provável que essa grande quantidade de casos em homens jovens tem uma relação com uma questão epidemiológica que é o grupo que ainda o vírus está em maior circulação e pelo estilo de vida de variedade de parceiros sexuais as pessoas que têm essa variedade de parceiros sexuais acabam se expondo mais a essa doença que em muitos casos só tem aparecido lesões na região genital e ao ter esse contato pele a pele que ocorre durante o ato sexual a pessoa acaba também se infectando. mais para frente se continuar com este perfil né com essa quantidade de novos casos este vírus inevitavelmente vai alcançar também outros grupos e se alastrar entre outros grupos com estilo de vida ou condições favoráveis como por exemplo o que é de grande preocupação para nós se essa infecção começar a aumentar entre as crianças porque nós sabemos que as crianças assim como os idosos e pessoas com imunidade baixa são grupos de risco para complicações relacionados a essa doença não é para menos que o único caso de óbito relacionado a varíola dos macacos que nós temos no Brasil ocorreu em uma pessoa com imunidade extremamente baixa é só para deixar frisado que nós ainda não temos essa absoluta certeza de que se esse vírus é de transmissão sexual também ou não o que nós sabemos que há o uso de preservativo não é um meio de prevenção porque ele vai vai ocorrer a transmissão com contato pele a pele e por mais que o preservativo esteja em uso a pele sã da pessoa sã vai acabar tendo contato com a pele com lesão mesmo que uma lesão mínima da pessoa que está infectada e nós também temos certeza de que nada disso vai parar por aqui que ainda vamos descobrir muitas outras coisas muitos outros detalhes se você está preocupado em se prevenir com relação a varíola dos macacos pense no seguinte se você ainda está devidamente se protegendo contra infecção pelo coronavírus você também estará protegido contra infecção da varíola dos macacos se você quiser saber mais sobre este outros temas siga o nosso canal dê um like nesse vídeo comenta aqui para mim se você já teve varíola dos macacos ou se conhece alguém que teve varíola dos macacos sendo ou não deste grupo de homem jovem que vai ser muito bom conhecer a sua história se você tiver dúvidas também pode mandar mensagens que eu vou responder com todo carinho ou sugestão de vídeos também e não deixe de compartilhar este vídeo para que informação de qualidade chegue ao maior número de pessoas eu vou voltar assim que tiver notícias quentinhas para dar para vocês e aqui também no meu canal tem a gravação da live sobre a varíola dos macacos que eu dei há alguns dias com informações bem completas e atuais sobre esta nova infecção não nova no mundo mais nova aqui no nosso meio um beijo para você e até o próximo vídeo